A pesquisa estima que pelo menos 15 mil casos de câncer por ano poderiam ser evitados no Brasil com a perda de peso. O estudo da Faculdade de Medicina da USP, em colaboração com a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, relaciona a obesidade ao aumento de casos de 14 tipos diferentes de câncer. O principal deles é o de mama em mulheres na menopausa. A situação preocupa ainda mais quando pensamos que 60% da população brasileira tem sobrepeso ou está obesa. Aumentou o número de obesos, aumentou o número de 14 tipos de câncer no Brasil. Ou seja, precisa haver uma proposta de mudança. Então essa pesquisa foi um alerta. É óbvio que existem fatores como sedentarismo, alcoolismo, tabagismo, que também ajudam na formação dessa doença. O médico explica que o grande vilão é o consumo excessivo de gordura animal e alimentos processados, como as carnes embutidas, por exemplo. Além do excesso de açúcar, sal e a falta de exercícios. Fatores que agravam a situação e favorecem o aparecimento da doença. Nós temos que incentivar a comida caseira. Então hoje as sociedades, como a Associação Brasileira de Nutrologia, ela incentiva você voltar a cozinhar em casa, você incentiva a comida, o arroz, o feijão, a comida básica do brasileiro. Murilo chegou a pesar 153 quilos há quatro anos. Mal conseguia fazer as tarefas mais simples em casa. Eu já não estava cabendo dentro do meu próprio banheiro, dentro do meu próprio carro. E o medo de adoecer foi a principal motivação para mudar de hábitos e perder peso. Hoje, aos 35 anos, pesa 88 quilos. Bem mais magro, mais saudável e mais feliz. Quando eu fui no cardiologista, ele me disse que se eu não mudasse de vida, eu poderia infartar antes de completar 30 anos.